Olá pessoal, o professor Alberto aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês a solução do nosso desafio radical. Eu deixei lá no Instagram e também aqui na comunidade do YouTube, beleza? Mas antes de começar, já deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e é claro, compartilhe o vídeo com toda a sua galera, beleza? Vem comigo e acompanhe como a gente resolve esse nosso desafio. Então pessoal, o nosso desafio é esse aqui, olha só. Eu deixei bem em cima aqui a palavrinha radical, tá? Isso aqui não foi à toa, tá? Eu deixei aqui para você pensar um pouquinho no que essa palavrinha tem a ver com todo o desafio que está logo aqui abaixo, tá? O desafio diz que 4 mais 2 é igual a 4, 8 mais 3 é igual a 5, 9 mais 2 é igual a 5, tá? Seguindo uma lógica que está implícita aqui nesse desafio, o objetivo é descobrir quanto é que vai dar 27 mais 3, tá? Algumas pessoas responderam 30, tá? Mas seria muito lógico isso aí, né? Então, com certeza não é 30, beleza? Quem respondeu 30 aí, infelizmente, não acertou, tá? Então, nós precisamos descobrir o que está acontecendo aqui em todas essas operações para poder descobrir qual é o real valor de 27 mais 3 de acordo com a lógica matemática que temos nesse pequeno problema, beleza? Então, vamos à solução, olha só. Vamos observar aqui nessa primeira linha que diz que 4 mais 2 é igual a 4, tá? Vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos analisar e descobrir o que está acontecendo aqui nessa soma aqui, ó. Eu deixei essa palavrinha radical aqui para você pensar um pouco nos valores que aparecem aqui nesse desafio, tá? O radical, se você parar para pensar, é um símbolo que representa a raiz, né? Na matemática, esse símbolo aqui é chamado de radical. E aí, você observa esse primeiro valor aqui, ó, que é um quadrado perfeito, né? Então, ele tem raiz quadrada exata. Então, você poderia calcular a raiz quadrada dele, ó. Calculando a raiz quadrada de 4, você encontra 2, certo? E aí, você soma com esse outro 2 aqui e encontra o valor 4, tá? Encontra esse 4 aí, ó. Raiz quadrada de 4 é 2 mais 2 é igual a 4, beleza? Então, a primeira linha, você já sabe como é que faz, né? Vamos ver o que acontece na segunda linha, ó. Onde nós temos 8 mais 3, que eu estou dizendo que é 5, tá? O que está acontecendo aqui? Professor, o 8 não é quadrado perfeito. E agora, como é que faz, né? Antes de te falar como é que faz isso aí, já deixa o like no vídeo, tá? Compartilha aí com sua turma, que eu tenho certeza que você também usou essa brincadeira aí com alguns colegas que você tem, tá? Então, já deixa o like aí, beleza? Então, vamos continuar. O 8 não é quadrado perfeito, beleza? Não é. Então, não dá pra utilizar aqui a raiz quadrada, tá? Então, o que a gente vai utilizar aí? Nós vamos observar o seguinte, olha só. Aqui, nós calculamos a raiz quadrada, certo? O segundo valor que eu tenho aqui, ó, dessa soma, né? A segunda parcela, é um 2. Então, você vai pensar de que maneira. Você vai pensar o seguinte, olha. Esse 2, na verdade, ele era o índice, certo? O índice da raiz, professor, então, se é que o índice era 2, é que a raiz quadrada? Então, é claro, aqui o índice da raiz que vamos calcular aqui do 8 é a raiz cúbica, porque o índice é 3, tá? Então, se o índice é 3, nós vamos calcular aqui, ó, raiz cúbica de 8, beleza? E a raiz cúbica de 8, nós sabemos que é 2, tá? Então, vem pra cá o 2, ó. E aí, eu somo com esse 3 que está aqui e vamos encontrar o 5 que está ali na frente, beleza? Entenderam aí? Já entenderam a brincadeira, como é que funciona? Então, vamos lá, ó. Não saia daí, vamos terminar, tá? Fique aí até o final, olha só. Nós temos agora, ó, 9 mais 2. Nós estamos dizendo aqui que é 5, tá? 9 mais 2, é claro, não é 5, mas nós temos um joguinho aqui e você já sabe como é que faz esse joguinho aí, tá? Vamos seguir a lógica, continuar seguindo a lógica, ó, índice 2, raiz quadrada, índice 3, raiz cúbica, índice 2, raiz quadrada, tá? Então, aqui, novamente, raiz quadrada, raiz quadrada de 9, 9 é quadrado perfeito, vai dar 3, né? Vamos somar aqui com esse 2 e vamos encontrar o 5 que está aqui na frente, beleza? Para finalizar e encontrar a resposta final, né? Nós temos 27 mais 3 que é igual... Aí, aqui é que a gente precisa encontrar, ó. Precisamos saber qual é o valor que vamos colocar aqui. Se a gente seguir a lógica, né? Nós temos que seguir a lógica aqui, ó, índice 2, raiz quadrada, índice 3, raiz cúbica, índice 2, novamente, raiz quadrada, novamente, é claro, aqui, ó, índice 3. Então, nós vamos calcular a raiz cúbica de 27. E a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Nós sabemos disso, né? A raiz cúbica de 27 é um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Então, a gente sabe que é 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27, beleza? Então, vamos somar aqui, ó, com esse 3. E 3 mais 3 é igual a 6. Tranquilo, gente? Encontramos aí a solução do nosso desafio. 27 mais 3, de acordo com a lógica que se apresenta aqui, é 6, beleza? Parabéns aí você que acertou. Brinque aí com seus colegas, mande esse desafio com seus colegas, compartilhe aí com todo mundo, tá? E é claro, não deixe de deixar o seu like e também se inscrever no canal, ativando as notificações, beleza? Espero que você tenha gostado. Tchau, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!